O que é ser adulto? A gente poderia iniciar pensando que existe uma questão cronológica, que dentro da psicologia do desenvolvimento a gente vai pensar nas fases do desenvolvimento. Então, o que a gente chamaria de ser adulto dentro dessa visão, olhando a questão da idade, da cronologia, uma pessoa a partir dos seus 19, 20 anos, a gente poderia falar que essa pessoa está iniciando a fase adulta, que ela é um adulto jovem. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, que às vezes a pessoa já tem lá seus 40 anos, 30 anos, e emocionalmente ela não tem uma idade cronológica. que corresponde à maturidade emocional dela. Então, o que seria ser adulto? Quando a gente pensa na palavra adulto, a gente traz junto alguns conceitos, ou algumas palavras que acompanham esse ser adulto. e uma delas é responsabilidade. Outra palavra que acompanha o ser adulto na fantasia de muitos adultos é solidão. E funcionar no princípio da realidade. E aí a gente pode incluir o conceito de ground, que é estar com os pés no chão, dentro da realidade, e conseguindo assumir responsabilidades por escolhas e consequências dessas mesmas escolhas. Todo adulto tem que ser capaz disso. Eu gosto sempre de dizer que o adulto funciona nesse princípio da realidade. O adulto tem que ser capaz de adiar, ele tem que ser capaz de lidar com frustração, ele não funciona como a criança no princípio do prazer, que é mais imediato, que não dá conta de esperar. Então, das maiores dificuldades de trabalhar na terapia, quando a gente fala para a pessoa assumir a vida dela, ter autonomia, é essa questão de ter responsabilidade por qualquer escolha diante da vida. E as pessoas não querem. Elas não querem assumir responsabilidades. Porque toda responsabilidade tem consequência. E às vezes o preço a pagar pelas escolhas, sempre tem, isso é fato, na vida dos adultos não existem escolhas sem preços a pagar. Às vezes é muito grande. E o adulto não quer, a pessoa supostamente adulta não quer pagar esse preço. Então, a gente vê várias pessoas levando a vida por um lado maduras, às vezes profissionalmente ganham o seu dinheiro, pagam contas, e quando chega no tema do emocional, elas são extremamente infantis, porque elas temem se posicionar e não bancarem as consequências das decisões que elas tomam. Outra questão que é bem básica é que, quando a gente pensa na criança, a criança é cuidada. A criança, ela não tem que se preocupar com nada. Tudo é dado a ela, as demandas dela são correspondidas pelos pais. Então, ela não tem que se preocupar com nada, ela não tem que se preocupar como é que ela vai para a escola, ela não tem que se preocupar em pagar a escola, ela não tem que se preocupar em fazer a própria comida, em lavar a roupa dela, coisas do dia a dia e da rotina, que uma pessoa adulta precisa trabalhar, ganhar dinheiro e fazer todas essas coisas funcionarem. Uma criança não precisa de nada disso. E ela está acompanhada o tempo inteiro. Então, quando você fica adulto, está implícito que você não vai mais ser cuidado, que você não está mais na dependência de ninguém, que quem vai resolver suas questões é você mesmo. E existe uma fantasia na cabeça assim, então eu vou estar só. À medida que eu sou adulto e sou independente, eu não posso mais pedir ajuda para ninguém. Então, esse é um temor do adulto. E que eu sempre falo, olha, ser adulto não exclui a possibilidade de você ser socorrido por alguém, de você não saber uma resposta. você pode continuar perguntando e pedindo ajuda. Ser adulto não significa não poder errar, não poder estar com alguém, contar com o apoio do outro. só que isso é feito numa outra medida. A criança é totalmente dependente, o adulto não. O adulto já tem que bancar as consequências. Então, assim, quando a gente fala na terapia, que o objetivo terapêutico é fazer a pessoa sair de um lugar que ela está totalmente infantilizada e ela passar por todas as etapas de desenvolvimento para chegar na idade que corresponda emocionalmente à idade cronológica que ela tem, todo um processo de construção de você juntar essas duas idades, a idade emocional e a idade cronológica, para que essa pessoa possa assumir a vida dela no dia a dia, dar conta disso. Porque ser adulto é extremamente desafiador. Eu sempre digo que a vida adulta é uma vida árida, porque ela não se baseia na fantasia, ela não se baseia no desejo, não é porque você quer que você pode, Então, tem uma série de regras que você tem que cumprir, uma série de regras morais, regras sociais que você está dentro e se você precisa funcionar, você tem que minimamente conseguir cumprir isso. Então, são questões bem básicas que a gente vê, por exemplo, quando a gente está dando aula que a gente fala o horário do início da aula é esse. Para um adulto, a gente não concebe o adulto não cuidar de ser pontual, de cumprir as regras de funcionamento, todas as coisas que estão no contrato. O adulto, ele é responsável por isso. E a gente percebe que muitas vezes essas pessoas, elas querem lugar especial, elas querem um tratamento diferenciado, elas querem uma coisa dada na mão delas e que não é possível, porque no mundo dos adultos não existe isso. Então, tem sempre um drama, tem sempre um drama, você está no funcionamento com um monte de gente adulta e você fala, olha, o tema é esse. E a pessoa vira e fala, qual é a página, em que lugar, como se você tivesse que dar tudo esmiuçado, porque essa pessoa ainda não dá conta de procurar, porque a parte adulta dela ainda não aprendeu a ir atrás sozinha. Ela precisa o tempo inteiro que você esteja dando pra ela esmiuçado cada detalhe, como se não tivesse que colocar a mamadeira, de entregar a mamadeira na mão. Ela já sabe ir atrás, eu sempre falo se você já sabe ir na geladeira e pegar o que você precisa. você já pode arrumar sua mala e ir pra onde você quiser. Você pode fazer a opção de ficar numa situação ruim ou de sair dela. Então, o mundo dos adultos, se tem uma coisa que eu acho que compensa a responsabilidade e as consequências dessas responsabilidades é a liberdade. A liberdade de poder escolher, de poder escolher, inclusive, com que consequências você quer lidar. né? E assim ficou pronto.